Arena, Arena Fashion Show Bem gente, é a Diana, além de ser essa celebridade Tá aqui presente também, porque ela além de tudo Também é produtora de moda e está ligada nesse meio, não é mesmo Diana? Tô, tô sim, eu trabalho como modelo há nove anos E há uns três anos que eu comecei a fazer a produção de casting Indicando amigos, tudo começou de forma bem natural Assim, indicando, quando eu fui perceber, eu vi que eu tava trabalhando Aí comecei a trabalhar realmente com isso E disso, eu comecei a fazer produção de objetos Comecei a me envolver com produção executiva E produção de moda E acabei trabalhando nessa área de publicidade Já há três anos com fotógrafo Diana, você tem blog? Tem pretensão de ter um blog? Então, eu tô criando um site blog Bem legal, que eu vou falar de alguns temas Moda, gastronomia, humor E ter uma parte de currículozinho, release sobre mim E eu sou super online, assim Eu me interesso muito, faço milhões de pesquisas de referência Eu acho super importante, assim A minha parte de moda vai ser exatamente esse look do dia Todo dia eu vou postar, vou fazer um editorialzinho Arena, Arena Fashion Show